A 20 de janeiro de 2015 escreveu-se mais uma página e brilhante no futebol de formação do Clube Desportivo Nacional. Num jogo em que Ares Souza e Afonso estiveram em destaque, a equipa de juvenis do clube vencia por 5 a 0 na recepção à Associação Desportiva da Camacha, conquistando o título regional da categoria. O futebol jovem do Clube Desportivo Nacional sem haver neste dia mais uma conquista ao seu já extenso palmanés.